Tá confiante nesse racho? Olha, eu tô com a expectativa que a Hort vai levar hoje See, I don't know you at all But I'm bout it, if you bout it Don't give a fuck if you're a mom Cause I'm bout it, if you bout it Don't act like you are doing a favor But honestly, I swear I'm gonna save you Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Novo Bara na tocada com a Hort hoje Mais um dia, hein? Mais um dia, M307, e o tênis azul? Ah, tênis azul, câmera traseira, tá aqui E o parceiro aí, você que é o maluco da Hort? E aí, mano, tudo bom? Tá confiante nesse racho? Vai, velho, eu tô com a expectativa que a Hort vai levar hoje Rapaz, eu vi a Hort saindo ali, o bagulho tá bom, hein? Pode filmar ela lá? Pode filmar Aí, rapaziada, a Hort do mano aqui que vai correr com nós, ó Hortezinha, TBIzinha aí, ó Corneta Diz que a Hort é boa, hein, bicho A Hortetona aqui é top, hein? Corre, corre pra caramba, Hort aí Então, rapaziada, é isso aí Vamos soltar o pega ali, alinhar as motos Fazer arrancada e pau na lebreia, doido O bagulho aqui vai ser top hoje, hein? Rapaziada, as duas motos alinhadas Câmera aqui gravando Hortetona bonitona Só o cano, rapaz Maldade, hein, bichão? E eu vim com a ponteira e falei Não, vou andar com ela só o cano Representar o tiozão aí Aí, top, hein, mano? É do tiozão esse equipamento aqui, parça? É do tiozão? É, é um diretão, hein, mano? Ah, então é pique do tiozão, né? Então é isso aí, alinhar as motos aí Vão soltar que a pista tá limpa Isso aí Alinhar as duas motos aqui, galera Saiu, saiu Ih, o cara ramelou, ramelou O cara ramelou Ah, ele imitou Aí tá fácil E aí Ah, é Amém. Amém. Acelera. Espera aí. Aí, rapaziada. Vai, vai. Acelera. 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 Tchau, tchau. E aí, mano? A MTzinha é boa, mas a Hornet é boa, hein, mano? Tudo bom ou não? E aí, Murilão? E aí? O que você achou da MT? Rapaz, o moleque saiu bem pra porra lá com a Hornet, hein, mano? Ah, o moleque saiu, o neguinho saiu, aí ele pediu pra eu voltar. Ele errou a marcha, limitou a primeira e voltou. Aí voltou, então, resumindo, foi duas entubadas, então. Parabéns. Voltou, foi duas. Ô, moleque doido! Ô, 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 bicho, ô, bicho. E aí? E aí, mano, o que você achou da MT? Cara, anda demais, mano. Mano, parabéns que eu nunca vi uma Hornet dessa daí, não, mano. A Hornet é monstro, viu? Eu esperava ganhar. Fala parabéns que não vai ter Hornet pra ganhar as que passam, não, viu? É. O projeto foi esse dia, cara. Vim com a intenção de representar, tá certo? É isso aí. A MT tá andando pra caramba, eu confesso, entendeu? Neguinho também pilota pra caramba. Eu tinha a expectativa de ganhar, né? Fazer o quê, né? Nem tudo são... Então, tá bom, parabéns que a Hornet aqui falava pra você. Não tem Hornet pra sair com isso aqui, não, mano. É, mano. O bagulho é louco, viu? É isso aí mesmo. Então, é isso aí, ô, neguinho. Falei pra ele aqui, mano. Hornet nenhum manda coisa aqui, não, viu? Exatamente. É o melhor Hornet que eu já vi até hoje, mano. Tem que tirar o chapéu aí pro cara que, mano, a moto já tá top. É, eu vim pra representar. E falar pra você, é que o nego bala, ele tem o dom, né, mano? Eu ajeito ele tá no auge dele, né, mano? Ele me mandou um auge falando assim, neguinho, se você não sair firme, ele vai tomar na largada. Ih, ô, neguinho. Como eu tô esperando ele chegar ainda, viu? Ô, neguinho, tirando um pouco a zoação, ele falou um pouco de verdade mesmo, viu, mano? Porque o bagulho é que... Se você dá uma ramelada ali, o bagulho é bruto, mano. O bagulho é bravo. Ele ganhou bastante, vai mostrar na largada. Impinou, 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 impinou. Tanto no vídeo dele quanto o nosso. Qual impinou? As duas motos impinou, mano. Top. As motos top. Mas dessa vez não foi um abandono não, hein? É, dessa vez não foi não. Essa vez não foi um abandono não. Dessa vez não, mas aqui vem brigando, é. Você falou que se ganhar, você ia dar os parabéns. Não tem. O bagulho vem brigando. Não tem desculpa, mas não tem. É isso aí, perdeu? Fala assim, você perdeu, mas perdeu com o rosto, sem ser abandonado. Isso aí. Não passei bem igual o Léo, né? O Léo ainda tá cheio. Não, mas só o Léo? Só o Léo? Só o Léo só? Só o Léo só? Só o Léo e o Carlinho, né? Carlinho. Então é isso aí, rapaziada. Meu Deus, se você fizer uma cumba. Sai fora, você é louco. Rapaziada, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, brigadinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho